Shalom pessoal, como estão vocês? Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a esse curso. Nós hoje iremos ter a introdução à ciência da magia. Nós iremos agora realmente conhecer o que é a Kabbalah no seu sentido mais pleno. Nós não iremos passar conhecimentos aqui entre parênteses, nós iremos passar o conhecimento dentro do seu contexto real, a Kabbalah dentro da sua história, dentro da sua tradição. Quais são os livros e a grande literatura que jaz por trás desse conhecimento. Nós iremos ter um acesso exclusivo a livros que já não existem mais, livros que já não são publicados, livros do século XIX e assim por diante. E vocês vão realmente chegar a conhecer o que é de fato a magia. Qual a relação da magia com o texto original em hebraico. Nós iremos ficar surpresos com as coisas que iremos descobrir nesse curso. Esse curso está prometendo porque ele tem 35 videoaulas, ele vai realmente exaurir esse tema da magia como introdução ao conhecimento. Vocês já devem ter tido acesso ao programa do curso para todos os membros. Aqui está. Eu já partilhei no canal com vocês. Lá está o curso Gileade, o currículo dos cursos. Nós vamos ter lá, iniciando, esse agora, a Cravícula de Salomão, as Chaves da Magia, 35 vídeos. Vamos ter o impacto da numerologia na geometria e no estilo literário cabalístico. É outro curso também que está no nível intermediário. Portanto, quem está no nível avançado tem também acesso ao nível intermediário. Na verdade, tem quatro cursos para vocês. E também nós vamos ter, esse curso está muito bom, Wilhelm Reich e a Orgonomia. São 21 videoaulas. E, finalmente, a maior obra, que é a cabala hermética, a Aurora Dourada. Aqui sim é que nós vamos ter, vamos dizer assim, o avançado do que é a cabala. Nós vamos saber exatamente o que é a cabala, como podemos utilizar esse conhecimento milenar, precioso, que veio até nós, principalmente através dos antigos hebreus e os israelitas hoje, os judeus hoje. Eles preservaram esse conhecimento. Então, nós temos que ter uma reverência muito grande, porque esse conhecimento também entra no contexto de Yeshua, de Jesus Cristo, entra no contexto do apóstolo Paulo. Vocês vão ver o que as traduções, as comissões de tradução, as dores que elas passaram para tentar ocultar essa linguagem dentro do Novo Testamento, dentro do Velho Testamento. Só que nós vamos perceber que, para um leitor atencioso, um leitor treinado, fica difícil você não conseguir detectar esses pontos. Vamos contar com um bojo de literatura muito amplo. A Cravícola de Salomão é o primeiro. A Chave da Magia Ceremonial. Nós iremos contar com o Filo, com a Golden Bot, que é um estudo antropológico do século XIX, sobre o que era a cultura do passado. Quando nós lemos o texto hoje, ou qualquer texto do período clássico, como a Bíblia, Platão e outras coisas, nós temos aquela tendência quase que imediata de achar que eles tinham uma direta conexão com a nossa cultura, o que de fato não é verdade. Eles estavam vivendo milhares de anos atrás, eles tinham uma cultura distinta, então nós não podemos passar os nossos valores para eles. Nós temos que entender quais os valores que eles realmente viviam, sobre que valores eles realmente trabalhavam, qual era a cultura daquela época. Dessa forma que nós vamos entender o texto. Não impondo a nossa cultura sobre eles, como geralmente se faz hoje, mas aprendendo deles. Então é assim que nós temos que proceder. Bom, esse curso, nós iremos fazer a introdução hoje, e hoje nós iremos saber exatamente o que é a magia, onde a magia está dentro do Velho e do Novo Testamento. Vamos ficar surpresos de ver as coisas que vão surgir aqui. Nós iremos saber, através de uma obra do século XIX, a história da magia. Vamos saber quais os povos que estão envolvidos, quais os rituais, qual o conhecimento, vamos dizer, cosmológico do passado, como esse conhecimento enriquece o nosso entendimento da Kabbalah, como ele amplia a nossa visão do que é de fato a Kabbalah. Nós temos aí dois grupos extremados aí, que uns dizem que a Kabbalah não tem nada a ver com magia, outros dizem que tem, mas todos os dois grupos cometem um erro fundamental. Eles tiram a Kabbalah do seu contexto real. Então eu não acredito, vocês também não devem acreditar, de que você vai conseguir entender a Kabbalah fora do seu contexto real. Então nós vamos entender a partir desse curso, a partir da próxima aula, da aula número 1, que vão ser postados duas vezes por semana, as aulas, nós vamos aprender que a Bíblia faz parte, sim, do grande bolso de literatura da Kabbalah, da Mishina, do Talmud, da Midrash, da Sefer Yetzirah, da Sefer Hazorah, nós vamos aprender que tudo está relacionado. E nós vamos aprender muito mais, porque a Kabbalah deu, inclusive, início à nossa ciência atual. O que os Kabbalistas chamavam de magia, hoje nós chamamos de física. Tá bom? Ciências exatas. Então vamos, ciências naturais. Então vocês vão saber por que nós chamamos de ciência natural, porque a Kabbalah pertence ao grande legado da filosofia natural. E é isso que nós vamos conhecer. Hoje nós iremos dar a introdução, e na aula número 01, nós vamos passar, de fato, para o conhecimento cultural antropológico da Bíblia, e do mundo em que a Bíblia foi composta, e aí então prosseguiremos com o conhecimento prático do que é a Kabbalah. Nós saberemos praticamente tudo o que está relacionado à magia, nesse primeiro curso, até para nos preparar para o que vem pela frente. Para que nós tenhamos, de fato, um conhecimento profundo sobre esse tema, e saibamos como usar esse conhecimento para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, intelectual, e assim por diante. Tá bom? Um abraço para vocês, é um grande prazer estar aqui. Vamos dar sequência. Um abraço para vocês. 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 Um abraço para vocês.